Muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, o Messi já apareceu aqui, mas é aquele Messi meia pataca, né? Não é que seja ruim, longe disso, mas não é o Messi Tote e o Messi tem outras cartas melhores. Nesse caso, eu vou pegar o Quinteiro, o pior deles, tá? Pra não gastar... Não, peraí. Não vou pegar o de bala também não, porque eu vou gastar a posição de atacante, não quero. O Quinteiro vai pro meio campo e aí a gente descarta ele depois, é isso. Os capitães ali não foram bons, não foi um bom início. Nossa senhora, aí já melhorou, hein? Tem Mbappé, mas temos a rama aqui, a Icon Tote, que é um absurdo. Gostei. E aí continua assim, nesse nível. A gente quer desse nível pra cima, som. Imagina juntar três jogadores 95 pra mais no time? É maravilhoso, mas é difícil, tá? Ou 97, né? 97 mesmo é complicadíssimo. Acho que nem tem 97, tem só os Tote, né? Mas não sei se tem três. Agora uma coisa que eu tô sentindo falta é das jogadoras Tote. Elas não têm aparecido mais pra mim. A Putejas, inclusive, ela tem um Tote que é sensacional. Não vou escolher ela, vou pegar a Pátria. Mas, cara, saudades. Elas apareciam no início. Quando lançou os Tote agora, elas não aparecem por nada, Doni. E aí escondeu elas, pelo menos de mim. Vamos lá. Opa, opa, opa. Mais um Icon Tote. Mais um Icon Tote. Pode mandar outro pra gente aí, que vamos ficar felizes. Uh! A zaga está feita. Uma dupla de 93 tem tudo pra ajudar muito. Aqui a gente tem um Cancelo, que também não é ruim. Ainda pode jogar na esquerda. E na lateral esquerda, em si... É, aqui deu ruim. Quem sabe um Alisson Tote aqui? Boa. Anisteroy. Eu sempre fico com o pé atrás, né? Porque teve uma vez que eu escolhi, ele foi muito mal. Aí teve outra vez que eu escolhi, ele foi bem. E eu vou escolher, mas ainda tenho o pé atrás com ele. Assim, precisamos melhorar bastante coisa, mas a gente tem cartas interessantes, né? Talvez se aparecer alguma outra peça boa, dá pra gente ter um bom time. O gol reserva aqui, não deu certo. Lateral esquerda, a gente tá precisando. Temos a Baixa. Ela entra aqui no lugar do Reguilon. Talvez a linha defensiva esteja pronta. Agora se preocupa mais com o lado... O lado não, né? Com o meio campo. Meio campo e ataque. Merino. Deixa eu ver se o Merino faz a volância. Não. Faz meio campo ofensivo, meio campo esquerdo. Temos o Sané. O Sané faz a ponta direita. Então, numa dessa, a gente bota ele lá no lugar daquela jogadora lá, ó. A gente tem um upgrade de classificação geral. Cadê os Totti? Mandou dois Icon Totti e acabou-se, né? Tirou a festa de todo mundo. Opa, opa, opa. Fala dela. Mais um Icon Totti. Veio o Messi também. E veio o Vini Jr. Caramba, mano. Vou falar pra vocês, hein? Eu queria testar aquele Vini Jr. Totti. Ele apareceu uma vez pra mim, mas ele apareceu com o Mbappé Totti. Acabei escolhendo o Mbappé Totti. E aí? Eu vou pegar o Zola. Na esperança de vir o Vini Jr. Totti. Na esperança. Vamos ver se eu vou ter essa sorte. O que a gente pode fazer também é isso, ó. Bota a Han na ponta direita. E traz o Zola pra cá. E temos agora o Griezmann de ataque. Uma boa cartinha do Griezmann, né? Tem aquele playstyle plus de técnica que é bem apelão. Messi de novo. Ele tá pedindo. Mas, cara, não dá. Vou pegar o Mbappé. E aí a gente dá uma melhoradinha no nosso meio campo. Uma boa melhorada, na real, né? Ainda tá precisando de bastante peça. Barnes na GSA. Temos aqui o Berardi. Vou pegar o Wirtz. E a gente vai tirar esse cara aqui. Ainda veio aqui a Kerr. Ela faz a ponta esquerda? Pior é que não. Se ela fizesse, eu escolheria ela. Bom, o negócio é o seguinte, cara. Zanetti. Caramba, mano. Aí aqui eu vi vantagem. Vem o Van Dijk ainda. Então vamos botar o Zanetti aqui. E a gente bota o Cancelo lá na esquerda. Cara, se me aparece agora o Vini Jr. Totti. Eu escolho ele. Ah, não. Não mandou, mano. E o time não ficou ruim, cara. O time tá longe disso, tá bom, mas... Eu vou montar outro. E de tentativa número 2, aí vamos nós. Começamos muito bem, inclusive, com o Zidane 95. Me traz mais 2, 95 e eu não falo mais nada. Caramba. Já temos mais um. Falta só mais um e a gente fecha um trio 95. Ia ser muito bom. Uh, rapaz. Parece que a 4-3-3 falso 9 está apelona, hein? 95, 95, 92. Que isso? A lateral esquerda sem querer, mano. Será que foi bom? Porque vem um jogador ruim, o lateral sempre vem no banco. Eu vou pegar aqui a maior classificação geral. Agora vamos de zagueiro. Opa! Rubem Dias Totti tem o Van Dijk. Temos um trio 95. Esse time tá prometendo. Van Dijk... Hum, peraí. Temos o Van Dijk, mas o próprio Van Dijk tem cartinha melhor. Apareceu agora 90. Ele tem Totti. Então eu vou pegar o Kim Minjaer. Apesar do entrosamento, né? Se a gente bota o Van Dijk, a gente ganha 5 pontos de entrosamento. E aí? Será que vamos de Van Dijk mesmo? Vamos pegar o Kim Minjaer. Vai. Vamos confiar que vai vir o Van Dijk Totti. E agora a gente tem a bronze, que tem 89 aqui de classificação geral. Os jogadores do Barcelona são muito apelonas, né? Incrível. Ponta esquerda. Vini Júnior. Ronaldinho. Meu Deus do céu. Que time é esse, amigo? E o campo central. E continua bem até, né? O próprio Bellerhan tem carta melhor, mas... Como vem muito jogador bom, já vou garantir o Bellerhan aqui. Pode ser que o banco seja um fracasso. Volante. Gattuso. Mas aí o Tomori pede vaga. Tá mais classificação geral. E agora manda um Alisson Totti. Eu nunca mais falo de você. Não foi. A gente tem que se preocupar com o goleiro. O time já tá com 91 de classificação geral. Não vai se manter assim até o final, acredito eu. Boa, boa, boa. Mandou o goleiro bom. Dudek. Não é o melhor dos melhores, mas... É uma classificação geral. Boa. E o cara tem vários braços. Então esquece. Lateral esquerdo a gente precisa melhorar muito. E o seu do NIE 433 falso 9. Eu te adoro. Eu te adoro 433 falso 9. Vamos pegar a caixa Oi. Tem a Bright também que seria lindo na zaga. Mas aí eu vou fechar porque eu preciso me dar um upgrade lindo aqui, ó. Rapaziada. Não sei se vocês viram, mas o novo evento aí do UFC vai ser das futuras estrelas. Então vai ter cartinha boa. Também com dois PlayStyle Plus, tá? Futuros craques. Essas promessas aí que prometem ser... Craques, né? O nome já diz tudo. Não sei porque eu tô repetindo. Enfim. Então fiquem ligados que em breve teremos o draft caçando essas novas cartinhas futuras estrelas. Aqui eu vou pegar o IA. Bolou. Aqui deu ruim. O meu medo é esse. O banco dá uma queda absurda. A gente precisava o quê mais aqui, mano? O time tá bem forte, né? Assim, talvez um volante melhor que Tomori. Um meio campo central com uma classificação geral melhor. Rapaz, rapaz. Ramirez é bom, hein? Ele perde um pouco em classificação geral, mas é uma cartinha muito boa. Eu vou com ele. Até botei ele no lugar do Tomori ali. Aqui eu vou pegar um... Hum, será que foi de Messi? Em cima aparece o Messi Tote, né? Ao mesmo tempo eu jogaria a classificação geral lá pra cima. 90, 87. Onde já tem muita cartinha boa no ataque, vou pegar o Messi aqui. Não sei se ia aparecer o Messi Tote. Mas só pra deixar a classificação geral alta. Opa, o cara bugado apareceu. Mas aí eu vou pegar o Eusebio. Deixar a classificação geral alta. Seria pedir muito mais um Totezinho. Só pra fechar, mano. Só pra fechar o time. Vai, mais um Totezinho. Caramba, matar os ainda, filho? Nossa, a gente deu upgrade agora no meio campo, hein? Pior que dá pra botar ali de volante ou meio campo central. Poderia fazer assim, ó. Ele tem 89 de defesa e físico bom. E o Ramiro joga de meio campo central? Pior é que não. Aqui foi ruim. Vou pegar o Ocampos. E vamos fechar agora com quem, Donnie? E quem você vai mandar pra nossa última carta? Hum, tá. Aqui foi ruim. No fim, eu me arrependi de não ter pego aquele Van Dijk. Não apareceu outro Van Dijk. Mas a gente tentou, né? Assim. 91 de classificação. Timassos, gente. A gente conseguiu um quarteto 95, né? Rubem Dias, Karchaoi, Zidane e Cruyff. E aí o Ronaldinho Gaúcho ali. Nossa, foi bom esse time, mano. Na moral mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Esse treinador. Ele dá um pontinho de entrosamento. Aí fecha legal ali com 32. E 91 de classificação. Como eu disse, o time ficou muito bom. Olha, o nosso adversário tem o Ronaldinho Gaúcho e uma Tote na frente, né? Vamos ver aqui, ó. Fala pra Diane que é braba, hein? Essa Diane aqui é Tote. Vou dar uma segurada aqui. Ah, passei errado do Cruyff. Ó o Cruyff. Mateu bem, rapaz. Quase que o Gasaliga aceitou, hein? Meu Zidane cabeceia bem, né? A bola abriu muito. Rapaz, não sei o que foi isso. O Ben Dias agora perdeu a bola aqui. Ficou mole. Boa, Belian. Boa jogada. Usou, Belian. Chegou, mas não deu. Belian gol, mano. Que bola aqui ajeitada o golaço. Rapaz. Ele passou replayzinho rápido, mas foi um golaço, hein? Jogada bem trabalhada. Saímos atrás. Vai que dá, hein? A gente chegou bem aqui também. Aí, é o presente que eu dei. Tô viajando. Virou bem, tomei. 2x0. O meu quarteto de 95 está sofrendo. Vou até me ajeitar aqui, mano. Ó o Cruyff. Ah, mano. O goleiro dele tá pegando muito. O Ben Dias. Conseguiu. Ronaldinho. Ah, não é possível. Pô, a gente tá chegando bem. A Taos de fora da área. De novo, velho. Vai pegar tudo hoje, é? O Ben Dias. Prendeu. Tem que fazer um golzinho no primeiro tempo, mano. Não tomar, né? Bola um velho. Ô, o Ronaldinho tava dormindo. Agora, pelo bem. Por que, Ronaldinho? Ô, Gianni. Boa jogada. Bate, bate, bate. Nossa, ele pegou de novo, mano. Como? Boa. Cruzamento lindo. Ai, que jogo mentiroso, mano. Ben Dias não conseguiu. De Dani. Ah, mano. Pega tudo, velho. Pega tudo. Peraí, é um... É um muro. Nem pra dar um rebote. Cara, é um paredão, velho. Boa. Escapou de novo. Único jeito de fazer gol. Entrando com a bola dentro do gol, praticamente. Único e exclusivo jeito de fazer gol nesse goleiro. E o Beller, brilhando. Beller e gol. Rapaz, que bola. Uh, que golaço. O passe que o Proif deu. Rapaz do céu. Que golaço, amigos. Não, na moral mesmo, hein. Esse aí foi diferente. O Proif não perde, mano. O Diani tá dando uma canseira nesse maluco aqui, velho. Zidane. Uh, uh, uh. 3x2. Viramos. O time veio firme no segundo tempo. Tá muito firme. É Diani e o Zidane fazendo uma dupla ali, mano. Absurda. De novo, o time escapando bem. Troif. Nossa, ele é pesado. O Ben Dias vai tentar, não deu. Dando e saiu da bola, né. Boa. Ramirez cruzou. Diani. Ah, pênalti. Não foi, não. Ah, escapou. Golaço. Escapou. Que triste. Achei pênalti lá na nossa jogadora. Foi jogada de novo. Toma. Vai lá, meu goleiro. Onde é o face? Agora aceitou, hein. Agora aceitou. 4x3. Não, 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 não. De novo empatado. Mano, o nosso goleiro também não pega uma, né. O Duda que ali tá viajando. Só fazer uma defesa, mano. O goleiro dele já pegou tanta bola difícil. Cara, não é possível. Quase que a gente tomou aqui, de novo. Olha isso, a bola... Ah, filho, perdeu. O jogo deu o gol pra ele, mano. Um bate ou rebate safado. Cara, inacreditável, hein. Ô, bola. Ronaldinho. Ah, mano, para, jogo. Para. O goleiro dele é um muro, velho. Se esse gol sai, Vilani, a derrota era quase garantida. O jogo tá terminando. Defesa crucial. Atenção é pra matar o jogo. Toma. Vai lá pegar, vai. Vai lá pegar, vai. 5x4. Tá maluco. O que o Ronaldinho fez agora, hein. Tá maluco, mano. O goleiro muro do... O maior muro que você já viu no UFC, esse goleiro dele. Se não fosse, daria uns 8x4, 8x5, sei lá. E agora ele tentou pegar o safado. Mas aí o Ronaldinho Gaúcho foi gênio. Foi gênio. O Reinaldo tentou chegar, também não deu. Algum cara que... E aí vai ajudar ele. Com uma carinha que a gente vai tomar um gol ainda. Olha isso, olha. Falei. Mano, que jogo mentiroso. Tô jogado, hein. Ô, Cruyff. Ah, chupa essa, goleiro. Vai, goleiro. Pega essa agora. Vai. Empaulada no cantinho. Tá maluco. Ó, Cruyff. Ah, agora o chute foi fraco. O Jani tá jogando muito, mano. Ronaldinho agora, pelo amor de Deus, né. Parece que errou o chute. O perdi daço. Olha a zaga dando mole. Essa Smith é braba. O Ben Gess chegou botando autoridade agora. Ó, Cruyff no meio. Ai, Cruyff. Quase. Olha isso. Nossa, perdeu. O moleiro finalmente fez um milagraço. É o Ronaldinho. Acaba com o jogo. Perdeu o gol ainda. Olha o Ronaldinho. Opa. Ai, Diany isolou. 6x5 num jogo maluco, né. Maluco. Janiy. Quis dar emoção até o final pra esse jogo. Como é que a Smith foi a melhor da partida? Fez 4 gols, né. Por isso. Mano, mas olha isso aqui e olha o placar. 6x5, 24 finalizações pra gente, 8 pra ele. 63% de posse de bola, 37 pra ele. O que ele teve sorte nesse jogo não tá escrito. Pô, mas o melhor da partida não foi o Smith não, tá. Foi o Cruyff com 1 gol e 4 assistências. O homem foi um garçom, literalmente um garçom no jogo. Foi o melhor da partida e o nosso quarteto fantástico brilhou muito, né. Cruyff 95, Zidane 95, o Ben Dias jogou bem em 95 e a Caixa Oi também. É isso. Jogo maluco. Tamo junto e até mais.